Hoje, na parte da manhã, um incêndio atingiu uma fábrica de tintas em Santana de Parnaíba. Segundo os bombeiros, o chamado foi feito em torno de 11h30 da manhã e que foram mobilizadas 10 equipes para controlar as chamas. O edifício está localizado na rua Paraná, próximo à Avenida Tenente Marques. Ainda não há informações sobre vítimas nem causas do incêndio. E esse foi o Minuto Notícia. Para você que deseja enviar sua sugestão ou denúncia, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba alfachannel.tv, onde você pode acompanhar tudo o que acontece em Alphaville e região em primeira mão. Temos também o nosso WhatsApp, o número é 9-4247-0505. Até mais!